Fala galerinha, aqui é a Rua Moraes Hoje eu vou tocar a música Me Criei no Meio do Gado E antes de começar o vídeo não se esqueça de se inscrever no canal E compartilhar com o seu melhor amigo E bora pro vídeo, cuida garoto Eu me criei no meio do gado Na fazenda de papai Me esforcei um pouquinho e aprendi um pouco mais Olha papai falou pra mim que eu tinha Que seu vaqueiro era tudo que eu queria E também virei forrozeiro Mas mamãe me dizia que eu fui vai estudar A vida de vaqueiro não vale sustentar Mas sua pai insistiu, isso me motivou Eu dou essa zé deus, sou o vaqueiro encantou Sou o vaqueiro encantou, sou o vaqueiro encantou Eu misturei forró com gado e a galera fofou Sou o vaqueiro encantou, sou o vaqueiro encantou Eu misturei forró com gado e a mamãe se enganou Isso é uma moragem, o mais novo céu Me criei no meio do gado Eu me criei no meio do gado Na fazenda de papai Me esforcei um pouquinho e aprendi um pouco mais Olha papai falou pra mim que eu tinha Que seu vaqueiro E tudo que eu queria também virei forrozeiro Mas mamãe me dizia que eu fui vai estudar A vida de vaqueiro não vale sustentar Mas papai insistiu, isso me motivou Eu dou graças a Deus, sou o vaqueiro encantou Sou o vaqueiro encantou, sou o vaqueiro encantou Eu misturei forró com gado e a galera fofou Sou o vaqueiro encantou, sou o vaqueiro encantou Eu misturei forró com gado e a mamãe se enganou Então já!